São cometidos no Brasil cerca de 360 crimes na internet todos os dias. Cuidado, viu? Crianças e adolescentes são as principais vítimas de pedófilos que agem nas redes sociais. Mas eles também estão em locais públicos como parques e supermercados. Os pais não podem descuidar um minuto. Acompanhe comigo agora na reportagem. Repare bem nessas imagens. O homem parece fazer compras em um supermercado. Ele finge escolher produtos na prateleira. Se aproxima de uma menina no canto do vídeo e a abraça. Se esfrega nela. A mãe vem correndo. Ele sai. Um abuso em um local movimentado, público, ao lado da mãe. Outro caso pode ser notado neste vídeo. O homem está em uma sanduicheria. Parece fazer selfies. Mas em todas as imagens ele mostra a menina. Uma criança de aproximadamente 5 anos que está na mesa de trás com a família. O homem foi preso por suspeita de pedofilia. Os casos nos dão sensação de medo, insegurança, impotência. Dados da Associação Brasileira de Saúde Coletiva do Brasil mostram que o estupro é a violência contra crianças e adolescentes de 0 a 13 anos, mais atendida nas unidades de saúde de todo o país. E essa violência pode começar em qualquer lugar, como por exemplo um parque de diversões, com uma simples abordagem. Isso nos mostra que não há mais espaço totalmente seguro para as nossas crianças. Mas então como proteger nossas crianças de criminosos, se eles agem assim, debaixo dos nossos olhos e muitas vezes nem notamos? Sempre a ação é a criança próxima da mãe e longe de estranhos. A orientação é, chegou alguém perto de você, vem para perto de mim. Não se distancie. Porque você imagina, as pessoas estão, os ofensores sexuais, cada vez mais ousados. E eles, por vezes, já escanearam, já observaram todo o local. Eles sabem como agir. Viviane Telles é psicóloga da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente do Estado de Goiás, com um doutorado em Análise do Comportamento. Ela ensina que é preciso falar sobre o perigo, sobre o que pode e o que não pode, desde muito cedo. O seu corpinho ninguém pode encostar. Não pode bater, não pode encostar em você. Você não pode tocar no corpo de ninguém, só pode aqui na cabecinha. Lembrar sempre isso e aquilo ali, você vai modelando a criança em relação também à segurança dela. Essas figuras feitas para colorir são meio de ensinar o que pode ou não ser tocado. Mas mesmo sem o contato físico, o risco existe. A internet é o grande pavor dos pais que zelam pelos seus filhos. Este mês, a polícia prendeu um jovem que aliciava menores por meio de jogos. A operação ganhou o nome do jogo que a meninada adora. Free Fire. Viviane orienta que é preciso estabelecer limites para a internet. Rede social, por exemplo, é um perigo. Páginas com perfis que tenham XX costumam ser usadas por aliciadores. Muitos jovens colocam as letras na frente para ganhar seguidores e aprovação. Uma pesquisa feita pelo Ministério Público Federal e a Associação Safirnet mostra que todos os dias, 366 crimes cibernéticos são cometidos no Brasil. As maiores vítimas são crianças e adolescentes. Exposição mínimo possível. Se você vê alguém filmando ou fazendo isso, retire a criança daquele cenário, saia dali. Não permita que tire foto da criança, a não ser que seja do seu próprio celular. Se você costuma receber muita gente em casa ou ir para ambientes que considera familiar e seguro, atenção. Nesses locais, os abusos físicos acontecem sim. E é preciso saber ouvir as vítimas. E aí você precisa desde pequenininho perguntar para a criança, senão ela não vai entender o que você está perguntando para ela. Pedofilia infantil, estupro, abuso, são termos que provocam pânico em qualquer pai e mãe que amam seus filhos. Mas esses crimes existem, estão ao nosso redor. Independentemente da classe social, do ambiente, é preciso encarar para saber como combater e proteger. Pedofilia infantil, estupro, abuso, é preciso encarar para saber como combater e proteger a criança daquele cenário. Acesse o que você está comentando para saber como combater o tratamento da criança da criança da criança.